O que esplanou, espire que tu tá roloso da favela Correia, tá do que, tá do que Jura, jura de pé, jogo que não rindo só com ninguém Pra fazer tu esquecer como eu te mandei ter Pra fazer tu esquecer como eu te mandei ter Pra fazer tu esquecer